Venha se divertir e brincar com o Clube Kids! Se inscreva já! Olá, garotadas! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal! Hoje nós vamos fazer uma brincadeira bem divertida! Nós vamos buscar surpresinhas dentro desses potinhos de gelecas coloridas! E quem veio participar da brincadeira? A turminha da galinha pintadinha! Opa! Olha só quantos personagens legais! E nós vamos começar pelo potinho do Galo Carijó! Ele está com um potinho de geleca lilás! O que o Galo Carijó preparou! Vamos ver? Uau! Que surpresinha mais divertida, Galo Carijó! Essa daqui é a bebezinha Noze! Irmãzinha da Vampirina! Ela é vampirinha também! Só que tem só uma presinha! Porque os dentinhos ainda estão nascendo! Cucu-tá-tá! Cucu-tá-tá! O próximo potinho que vamos abrir É o pote da Dona Baratinha! Ela está com microfone! Adora cantar essa baratinha! Olha! É o potinho de geleca laranja! O que a Dona Baratinha preparou! Parou! Yeah! Olha só! É a gatinha Candy Cat! Amiguinha da Peppa Pig! Miau! 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 Próximo potinho que eu escolho! Hum... Vou escolher da Borboletinha! Olha que linda, gente! E o potinho dela é cor de rosa! A cor mais linda de geleca! O que ela preparou aqui! Temos a personagem Masha! Olha que loirinha mais linda! Ela faz parte do desenho Masha e o Urso! É a vez de saber o que tem dentro do potinho do sapo cururu! Tem até uma musiquinha bem divertida! Sapo cururu! Na beira do rio! E ele está com um potinho de geleca azul! O que ele preparou aqui? Não! Não acredito! É o Mickey Mouse! Olha! Que roupinha mais linda, garotada! Adorei! Só temos dois potinhos agora! E eu vou escolher o do pintinho amarelinho! Olha que rostinho mais meigo! Ele está com um potinho de geleca verde! O que ele preparou aqui? O pintinho amarelinho é amarelo! E preparou o emoji! Que é amarelo também! E esse é banguelinho! Uau! Que engraçadinho! Galinha pintadinha! Chegou a sua vez! O que você preparou no potinho de geleca vermelha? Uma bonequinha que faz parte da turminha Barbie Profissões! Olha! Ela é bem fofinha! E qual a profissão dela? Olha só! A roupinha dela é de médica! Que bonitinha! Essas foram as surpresinhas que a turminha da Galinha Pintadinha preparou! Se você gostou, não esquece de dar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações! Pra não perder nenhuma novidade que rola por aqui! Agora deixa aqui embaixo nos comentários! Qual surpresinha você mais gostou? Um beijão! Nos encontramos no próximo vídeo! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho